Fala galera, vamos fazer aqui um review dessa mochila da Sense que chegou pra nós Aqui ela tem um ajuste no peitoral do ciclista Aqui você consegue enroscar a mangueira que vem do refil de hidratação Ela vem com esse ajuste e também vem com ajuste aqui da barrigueira Você consegue prender pra ficar mais justo Vamos lá A parte dela Aqui é a frente dela, certo? Aqui dentro, onde vai o refil A gente passa a mangueira por aqui Aí ela tem, dá pra você pôr mais coisas aqui dentro dela Tem um espaço bem bacana Aqui você consegue colocar seu celular Nessa parte da frente Transpassa o fio do fone de ouvido por aqui Essa parte aqui, ela vem dentro da mochila Onde você tira e enrosca nessas alças Você consegue colocar uma capa de chuva ou uma blusa aqui entre ela Ela vem desta maneira aqui Dentro da mochila Tudo colocado certinho, enroladinho Pra não ocupar tanto espaço Aqui dentro desse compartimento Você coloca aqui dentro E fecha Aqui também é um outro compartimento muito bacana Deixa eu fechar ele pra mostrar melhor Ele vem assim a mochila Então esse compartimento, você abre Puxa E acaba virando um porta-garrafinha Um porta-gatorade Alguma coisa, um isotônico que você quer pôr Você coloca ele por esse lado E ele fica pendurado na sua mochila assim Aqui também tem mais um compartimento Que você pode pôr barrinhas Ou uma banana Ou uma fruta que você queira levar pro pedal Então, essa é a nossa mochila Sense Então, esse é o nosso 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 synchro Tá aí Tchau Obrigado.